Acontece no próximo domingo, dia 14 de agosto, a 13ª edição da Corrida de Rua Aldley Gammon. Para falar mais sobre esse assunto, que eu converso com um dos organizadores do evento, Álvaro Penoni. Álvaro, a corrida faz parte, então, é claro, das comemorações de aniversário do Instituto Gammon, não é isso? Isso, a corrida já acontece há 13 anos, né, como parte das comemorações, dentre aí outras várias que acontecem no mês de agosto. E Álvaro, a corrida é dividida em dois percursos, então explica isso melhor pra gente. Sim, a corrida vai ser oferecida esse ano em dois percursos, de 5 e 10 quilômetros, para ambos os sexos e para todas as idades. A gente tem aí priorizado uma corrida com bastante segurança, onde todos possam participar com bastante empenho e segurança mesmo. É justamente isso que eu gostaria de saber de você. Essa prova conta, então, com todo o aparato de segurança, não é isso? Isso, a gente tem o apoio da Assum Trânsito, da Polícia Militar de Lavras, que nos dá todo o apoio aí pra essa segurança. Ela passa no centro da cidade, mas os atletas podem ficar tranquilos que isso é uma das prioridades da organização. E pra gente terminar, então, essa entrevista, toda a comunidade, então, está convidada a participar da corrida. Sim, eu convido a todos os praticantes de atividade física que possam comparecer pra fazer caminhada, pra correr, porque é uma corrida aberta, com muita organização. E há alguns anos a gente vem trazendo uma cronometragem por chip, que é uma inovação aqui em Lavras, então todos estão convidados. Obrigada, então, Álvaro, pela entrevista. Lembrando que mais informações podem ser obtidas através do telefone 3694-2120. Kellen Assis, para o Universitário Notícias.